Música Páscoa é época de chocolate e para dar uma forcinha para quem quer aprender a fazer os tradicionais ovos de Páscoa a Prefeitura de Praia Grande promove cursos gratuitos de manipulação de chocolate Durante as aulas é possível aprender a derreter, preparar e dar forma ao chocolate Trufas, bombons, ovos tradicionais e uma novidade, o ovo de colher O doce leva casca de chocolate, bolo e recheio cremoso Esse ovo de colher, o que acontece? É uma coisa que vai sair diferenciada, porque se você fizer uma casca grande várias pessoas vão compartilhar Porque na mesa mesmo, se faz umas duas, três cascas, a família toda vai compartilhar As aulas atraem donas de casa em busca de reforço no orçamento doméstico ou mesmo quem quer dar um presente criativo nesta Páscoa Esse ano eu vou fazer para me dar de presente para os meus netos que é muita gente e vou tentar vender na porta da minha casa que são tão lindos e tão deliciosos Já é herança de família mexer com os doces Vovó era doceira, herdei isso dela gosto muito e já há uns três anos que eu frequento o PIC e gosto das aulas do PIC então isso me dá prazer vir até aqui, conviver com as pessoas e unir o útil ao agradável porque eu também trabalho com chocolate trabalho com sorvete na época do verão então isso me ajuda a complementar a aposentadoria na parte financeira além do prazer que me dá As aulas acontecem nas unidades dos PICs e CAFs da cidade Ao todo, são oito endereços diferentes Além do chocolate ainda é possível aprender a fazer embalagens para os ovos Nós estamos com as embalagens, né? Tudo com o motivo da Páscoa Foram oferecidos três tipos de curso de arte em EVA que são emborrachados que vão fazer cestas para bombons tem o curso de biscuit que é massa de biscuit eles vão manusear cestos para ovos e temos o de cestaria em jornal que esse é o custo mais barato que nós temos que é feito com jornal e cola que são cestas de Páscoa para a produção dos ovos de Páscoa Para saber os endereços dos PICs e CAFs acesse www.praiagrande.sp.gov.br barra pgnotícias e curta a nossa página no endereço facebook.com barra prefeitura pg Música 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 Música